Porcaria, não é que é porcaria, é que o ferro dele, a própria fabricação da usinagem e do próprio material de minério, é muito ruim. Então você tenta afiar e ele cava, faz buraco e não afia. Então não é que a gente não consiga fazer, cortar, ou que qualquer tipo de ferro, um material de um para o outro é muito ruim. Tá certo? Não é que a marca ruim ou que é novo ou velho, tá certo, gente? É que o próprio minério não presta. Então não tem afiação, tem aropatis que não consegue, ninguém consegue afiar, porque o próprio material não presta. Não afia. Obrigado, agora posso reparar? Por causa de cadeia, obrigado por nos ajudar. Valeu, Marcos, valeu. Fábio, Paulo, obrigado. Vamos juntos. Paulo, Paulo, Fábio e Paulo, tem dois nomes, não é? Que legal. Bom, vamos afiar esse último aqui. Esse aqui é exatamente o que o cara... Não sei se dá pra vocês ver o dentinho aí, ó. Impressionante o dentinho, tá vendo? Então vai ter que tirar o dentinho por aqui, ó. Vai ter que cortar a lateral dele aqui, ó. Até passar do nível do dentinho. Pra arrancar o dentinho que tem, que isso é complicado. Isso aqui, gente. Ó, beleza? Beleza? Vamos lá. Eu trabalho o primeiro dito. Vou falar pra vocês, ó. Grande segredo, é lógico. A mão firme, né? Primeiro lugar, tem que ter a mão firme. Se tiver a mão firme, então nem faça, porque vai tremer, vai estragar tudo. Certo? Tem que ter a mão firme. Certo? O segundo lugar, você tem que ter uma lupa, né? Tocamos lá no escravo, né? Testou. Olha lá. Tô de lupa, né? Então você tem que ter uma lupa, certo? Pra começar a afiar. Tá certo? E o terceiro lugar, é você ter uma iluminação boa. Certo? A iluminação, o flash, o reflexo da luz, vai lhe ajudar bem mais. E é ele que você consegue acertar o alicate, é com a claridade. Porque você está aqui, ó. Percebe bem, ó. Se você virar pra cá, você não vê nada. Não tem reflexo de luz. Então se você procurar aqui, ó, 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 tá vendo? Aí você já tem o flash da luz, ó, ó. Você vai virando, não vai tendo mais o flash da luz, ó. Tá certo? Olha lá. Aí você já enxerga. Olha lá. Tá vendo, gente? Como o que é que funciona? Olha lá. Aí você já enxerga o que está fazendo. Então você tem que estar afiando e procurando esse risco aí, ó. Tá vendo esse risco aí? Tem que procurar ele. Não trabalhar assim, que aí você não está vendo. Tá? Ó. Isso aí que é o segredo. Bolo do macau. Vamos lá assistir. Obrigado pelos likes, hein? Nossa, obrigado mesmo. Ó.